Música Alô senador, aqui é Maria de Açailândia. As aulas vão voltar e a gente precisa colocar os nossos filhos na sala de aula. E aqui não tem nenhuma estrutura nenhuma nos colégios para voltar os nossos filhos para a sala de aula. Com essa pandemia que está, e aí, o que você pode fazer por nós? Respondam rápido. Olha, eu entendo a sua revolta, que é também a revolta de milhões de brasileiros. Nós temos uma boa notícia. No final do ano passado, nós aprovamos a regulamentação do Fundeb. É uma lei que moderniza e que permite mais recursos do governo federal para os estados e municípios. Agora, é importante que você fiscalize, que você verifique se efetivamente esse dinheiro está chegando nas escolas. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia. E para a nova lei do Fundeb, eu tiro o chapéu. Roberto Rocha é o senador, que mais traz recursos para o Estado, lutando por nosso crescimento. Ele é nossa força no Senado, garantindo desenvolvimento, emprego, saúde, educação. Roberto é homem do trabalho, senador que orgulha o Maranhão. E para a nova lei do trabalho, senador que orgulha o Maranhão.